E aí pessoal, tô de volta aqui com mais um vídeo acompanhando grandes jogadores jogando blitz no chess.com, blitz casual 3-0, não é de um torneio nem nada. Tô acompanhando aqui o Wesley So com 3047, que eu acho que é um rating bem baixo pro nível dele, né, um cara que tá sempre aí junto com os melhores do mundo. Mas talvez por não jogar com tanta frequência, né, não sei, ou talvez a falta de um segundo de acréscimo, um, dois segundos de acréscimo. Vamos ver, ele tá jogando aqui o match, jogando a segunda partida contra um cara de 2-900, ganhou a primeira, esse cara até joguei outro dia. Vogel é o nome do cara. Vamos ver como é que o Wesley So joga aqui. Pra mim é um cara que tinha que tá brigando aí com 3-100, pelo menos, né. É um dos caras que deu mais dificuldade aí pro Nakamura nos Speed Chess, né, em anos anteriores. Vamos ver como é que ele joga 3-0 aqui. Eu comecei a gravar o match dele contra o Hans, mas eles estavam logo finalizando aí, tive que descartar o vídeo, não teve continuação o match. Ele perdeu 3-1 do Hans agora há pouco. Então vamos lá. Lembrando que o So não está rumo ao top 100 do chess.com, tá, só tô usando esse mesmo cenário aqui do Blitz que eu jogo. E aqui temos uma posição de... parece um gambito de dama aceito, uma coisa assim, uma posição bem tensa, bem tática, né. E o So, além de ter aquela... apesar de ter aquela fama, né, do jogador muito sólido que ele realmente é, né. Ele é um cara... ele é uma máquina nas posições de cálculo e de complicações, né. Ele é absurdo mesmo. É uma das qualidades mais impressionantes dele. São posições mais complexas, né. Jogou o H3, vai puxar o cavalo D4, acho que é o lance aqui. Ameaçou o cavalo F5. Tamo com a barrinha, claro, vantagem enorme pro Wesley So. Vai ser legal acompanhar ele aqui tentando, né, imagino que pegar um pouco de prática, subir o rate. Não sei o que ele tá buscando aqui. Ameaçou o cavalo F5, vantagem enorme já pra ele. Tem F4 e E5 chegando também. Já tá difícil demais pro cara, né. G6, acho que é F4. Não sei nem o que sugerir pro cara aqui. Jogou H6, acho que vai fazer cavalo F5. É que tá muito ganho, né. Ah, vai sacrificar a peça, tá bom. Vai sacrificar a dama por duas peças, né. No desespero, acho que é até uma tentativa aceitável, mas tá muito, muito ruim aqui. Cavalo D5, acho que é um lance já, simplificando, né. Não tem por que não fazer isso. Vai tomar de bispo? Ah, mas é que é o bispo, né. Tá, vai abandonar o cara aqui. Vamos ver. A corrida do Wesley So aqui. Vamos seguir o Wesley So, né. Claro, vou deixar ele sempre na parte de baixo da tela. Follow Wesley So. Beleza, vamos girar o tabuleiro agora. Vamos ver como é que ele joga de pretas, né. Jogou um bispo P7, bem tradicional aqui. Deixa eu só ver se tá aparecendo as peças, o barulho das peças. Ah, tá sem eco, beleza. Tá aparecendo o barulhinho, mas sem o eco, né. Tá, vai ser interessante ver como é que ele vai jogar aqui de pretas. Uma posição bem sólida do gambito de dama recusado. Jogou torre C1. Um cara comentou aqui no chat do tias.com Adversário fraco pro Wesley. Um cara de 2.900, né. Cavalo D4 e B4. Vai tomar em F3? Dama F3 e bispo D4 eu acho que é o tipo de lance, né. Jogou. Pô, Rd1 é possível aqui, né. E5 talvez aí, né. E5 aqui? E5 tem cara boa. Jogou E5, vai jogar bispo G5. Tá quase levando golpe aqui o cara, né. Tem bispo C3 e E4, mas ainda não funciona pelo jeito. Wesley só pensando aqui, tem bispo G4. H6, jogou. Vai tomar em F6, tomou, tomou, vai pro finalzinho aqui. Wesley só feliz da vida, né. Com um sorrisão na cara. Cavalo D5, eu acho que vem rei G7 aqui, defendeu a base. E vai jogar com o par de bispo aqui. Torre B8, bispo P6. O computador achar que tá ok pro branco. E o branco tem maioria. O branco tem coisas muito boas aqui também. Esse aqui é bem sólido. O lance já tentando buscar uma igualdade aqui. Tentando trocar um dos bispos. E4 levou aí, ó. Ó o faro. Tático do nosso garoto Wesley So aqui. Isso é muito legal, né. Bispo P4 perde pra torre 8. Cavalo C8, acho que eu tomo simplesmente. E tem o bispo B2 no ar aqui também, hein. Já tinha esse lance, inclusive, né. Ganhava um peão. Rapidamente percebeu aqui a tática que o Wesley So. Tomou em C8. Acho que vai jogar... Ah, jogou torre de F C8. Ele quer jogar na lá da dama, né. E acho que bispo B2 mesmo aqui. Ou A5, ele pode começar. A5... Rock, talvez, né. Jogou A5. Torre B1 vai tomar. Ah, cheque. Qual que é o golpe aqui? Ele vai sacrificar em B4, né. Eu acho que é isso. AB. E bispo B4? É, né. Bispo B4. Não pode tomar que tem torre A1 daí. Torre D8 jogou. Não jogou bispo B4. Olha só, ele quer entrar com as torres aqui. Agora estamos vendo o Wesley So, hein. Jogar. 2x0. Passeando aqui de preta já. Botou vantagem no tempo. Vai entrar na sétima aqui. E como eu falo bastante pra vocês, tá. Eu tenho feito poucos vídeos assim, né. Acompanhando os jogadores. Fiz do Carlsen recente. Mas eu acho muito bom acompanhar essas partidas assim. Traz um benefício bem legal. Você começa a entender como os caras pensam um pouco. Tentando prestar atenção, né. Bispo B4 sacrificou aqui. Você aprende a pensar. E tem coisa que é pura tática, né. Tipo bispo B4 aqui. Mas é legal que ele não quis tomar direto em B4. E agora F5, talvez. Posso jogar. Reforçando tudo. Parece bem ganho, né. Jogou F5 reforçando. Não pode tomar que Torre A1 vai ser... Não vai ser mate, né. Vai ser quase mate. Vai pra ganhar muita coisa. Tomou. Torre A1. Bispo D1, né. Vai tentar sobreviver aqui. Incrivelmente não perde 100% aqui. Mas tá... Vai ganhar. Tem que tá ganho aqui, né. Torre D1 acho que ele vai jogar. Isso. Acho que ele esqueceu desse, hein. Porque Torre E3, Rei D1 agora. Ele achou que ia jogar esse. Ah, esse aqui o Asleysso furou. Vai ter que tomar em E3 agora, me parece. Não deu cheque. Um pequeno tropeço aqui no cálculo pro Asleysso. Porque agora vai cair B7, né. Então acho que ele tem que jogar Torre D1 e Torre H1, talvez. Mantendo, né. Torre H1 ameaça mate, inclusive, né. Acho que Torre H1 tá bom, né. Torre G1 parece melhor. Ameaça mate. Aí cheque, né. É, ele vai ter que jogar com o centro aqui. Não tá claro. Cheque e Torre H1 pro B7. Rei D2 pendurou aqui o cara. Torre D1 e Torre F1, talvez. Torre F1. O cara tinha um 2G3, cheque, né. Agora deu cheque atrasado, mas agora tá caindo em F2. E cheque, ele tá subindo com o Rei aqui. Pequeno tropeço ali, mas a partida boa do Asleysso. Acho que é F4, tá bom. Tá caindo tudo agora com o cheque, né. Que vai ganhar. O Asleysso somando 5 pontos a cada partida aqui, né. Agora tem um Dama de Brancas. A6 vai tomar em D5. Imagino que é a teoria. Cavalo F3. Bispo F4 jogou. C5 jogou. Cavalo G2. É, isso aqui é bem teoria moderna isso aqui. G3 jogou. Solta por dentro aqui. Vai tomar de cavalo. Bispo B4. Toi C1, talvez não. Bispo G2. Posiçãozinha de peão Dama aqui, né. Cavalo E4, eu acho que não é bom. Acho que eu tomo tudo, talvez. Toma, toma, toma. Bispo F5. Não, acho que é bom esse lance não, velho. Vai tomar e tomar em C6. Pode rocar, de repente, também. Rocou. É, tem problemas pra tomar em C3 aqui. Tá muito mal desenvolvido o preto, né. Assim, não rocou ainda, né, na verdade. Não tem C4 aqui? Cavalo C3. Dama C2, né. Cavalo D4, ED. Jogou C4. Esse, eu acho que eu tenho esse, né. Cavalo D4, ED aqui. Então, isso aqui, eu acho que é um, é, é um, é um treino que não é ruim também. Então, você realmente presta atenção no que o cara tá fazendo, acompanhar, né. Eu deixo a barrinha aqui por motivos de entretenimento, né, também. Mas, é, às vezes, você pode usar a barrinha a seu favor também, né. Tentando acompanhar, tentando justificar, né. Porque que a avaliação mudou pra cá ou pra lá. Mas, enfim. Você se força a calcular bastante. Eu me forço a calcular bastante fazendo esse tipo de conteúdo. Esse que é o meu ponto, né. Análises curtas, né. Análise mais no estilo de blitz. Essa ideia eu já não conhecia de jogar com o bispo F4 e C5, puxar pra G3 ali. CD não é bom aqui já? O bispo F4 eu tenho, né, aqui. Ah, cavalo C3. Esse, por algum motivo, falha. Bom, no último caso, dá uma D2 aqui, né. E é pro D4. Por que não simplesmente esse, né. Peão limpa mais. Depois bispo P5, né. Acho que dá uma D2. Tem coisa melhor aqui? Ele quer jogar esse? Não, né. Esse é um lance engraçado. D6, CB, né. É, ED agora. Esse é o simples. Ah, tem esse. Eu não vi que tinha esse. Mas a vantagem é muito grande aqui, né. Com o peão passado, par de bispo. Torre FD1 jogou. Não tinha ido tão longe aqui. Mas isso aqui é uma vantagem enorme, né. Bispo C7, D6. D6 direto pode ser também, às vezes. O bispo vai abrir. Uma posição muito aberta. O par de bispo mata aqui, né. Bispo P3 pode ser até. Bispo C7, outro candidato. Jogou bispo P5. Não entendi bem esse lance. Por que não bispo C7 aqui? Jogou mal o Wesley So aqui nessa sequência, hein. Ele quer prender o cavalo aqui. Jogou D6. Parece bem ganho, inclusive. Não sei porque ele jogou mal aqui. Não tá ganho aqui, bispo F3. Ah, ele vai ter essa casa, né. Jogou mal aqui nosso amigo Wesley. Difícil imaginar isso acontecendo. Porque o bispo C7 parecia muito melhor. Ele quis tentar travar o cavalo aqui. Parece que tá ganho aqui, mas não tá. A barrinha discorda aqui. Agora ficou ganho. Se o F3 não ganha aqui? Ele esqueceu? O cavalo tava sem casa? Toda a ideia era essa, né, do Wesley So. Prender o cavalo do cara. Tinha que ser a torre pra algum lugar aqui. Não sei pra onde também. Só sei que pra cá tá prendendo o cavalo, né. Que era toda a ideia. 4x0. É, vocês me conhecem. Se eu fosse o cara, eu ia jogar até 10 jogos aqui, né. Ia jogar o máximo que desse pela chance de jogar com o Wesley So aqui. Jogou bispo F7 primeiro. C, D, E, D, bispo F4. Uma linha crítica. Vai jogar bispo F5, né. Contra E3. Jogou da massa C2, que é uma linha mais sólida. Cavalo F6. E agora, H3. Acho que G6, né. Seria legal jogar essa posição. Bispo F5. Bispo tá jogando bem sólido o cara aqui, né. Vamos ver como é que vai conseguir desequilibrar aqui. O Wesley So vai fazer o rock, claro. Cavalo F3. Cavalo D7. Jogando o básico do básico aqui. O Wesley So, ele quer acelerar um cavalo E4. Bispo D6, pode ser. Cavalo D7 primeiro. Bem válido também. Vai jogar torre B1. É uma posição muito, mas muito tradicional aqui. Muito clássica. Preto já tá agradável aqui, mas é uma posição difícil. Pra caçar um desequilíbrio. Mas eu gosto de estar de preto aqui. Bispo F8, acho que é bom. Pra cavalo E4. Bispo B4 também é possível. Se quiser forçar um A3. Mas ele quer botar ali. Esse também é possível pra jogar cavalo B6. Não quis jogar A3 aqui. A3 e bispo B4 ele vai jogando. Vai tentar instalar um cavalinho E4, né? Isso, B4 vai jogar agora. Dá aquele incômodo, né? Jogou. Ameaçou o cavalo E4. Acho que o cavalo E4, né? Vai puxar o cavalo E2. Já tem uns probleminhas aqui. Cavalo B1. Cavalo B8, será? Cavalo A6? Não. Dama A5 jogou. Ele quer controlar. Agora troca, né? Se a troca costuma ser ruim pro branco. E agora C5? Será não? Eu tô pronto pra C5? Não tô, né? Não, eu tiro o bispo daí, né? Esse peão vai ficar meio solto. Jogou F6. Demático, mas não sei bem qual que é a ideia do F6 aqui. Bispo D6 pode ser, mas não acho que ele vai jogar assim. Ele quer jogar travando aqui. Jogou Dama A6. Quer jogar um finalzinho. Wesley só adora um finalzinho, né? E G7 é uma posição super agradável. Mas aqui o final realmente é muito bom. O cavalo não sai, né? E F3 o peão tá caindo. Muito bom ver esse cara jogar, né? Vamos jogar bem o Wesley só. Realmente é um dos conteúdos que eu mais gosto de fazer. Esse torre E6 ele vai jogar aqui, talvez? Pode dobrar aqui, né? Bota uma pressão a mais. Prepara H5. Ele realmente quer fazer C5 aqui. Cavalo G5. Toca no peão aqui. Achei que ele ia voltar pra cá. Cavalo F7 parece bom. Pra manter o contato aqui. E4. Que é jogar bem agressivo aqui o cara. Tem golpes aqui, não. C5. Que lance. Que lance. Já tá... Esse é um lance que não me vinha na cabeça. C5, né? Ele quer contra-atacar aqui. Quer incomodar essa Dama. Ele aproveita o momento que o branco tá abrindo pra abrir de volta. Aí CD, provavelmente, né? Troca torre C2. Já tá caindo aqui, talvez? Torre E2, não. Mas aí torre D4 tá caindo. Não jogou melhor o lance. Eu às vezes sou mais torre D4 aqui. Ele vai tomar em A2, será? E torre A1? Vispo D6 é o sólido aqui. Mas ele tá caindo em A3, né? Discordando um pouco aqui, né? As forças do Asleysso. Vantagem é dele ainda. Mas não é tão simples agora. É, torre E2 não foi bom, eu acho, hein? O cara tá jogando rápido. Agora D6, tomou em A2. Sustenta ali. Jogou lá. Pode tomar em D6 no mínimo já com vantagem posicional. Mas não tá ganhando a partida, né? Torre A1. Agora igualou. Sabe-se lá como, né? Vai tomar em D6. Tá um pouco melhor. Wesley só toma de cavalo mantendo. O cara vai tomar, né? Cavalo C4. Mas aí, bispo G3 tá chato ainda. Tá bem chato. Jogou lá. Torre C3. Ah, não. Aí, bispo D6. Cuidado, hein? Cavalo F7. Cavalo C4. B5 ele vai jogando. Esse acho que torre C2. Pode chutar, talvez. O cara jogou bem aqui. Cavalo E5 é uma provocação boa, né? Porque geralmente você vai tomar esse cavalo. Difícil resistir esse lance. Torre C2, talvez. Cavalo C6. Já tá meio sem objetivo aqui o Wesley só, hein? Não sei onde é que ele tá indo. Vai jogar Torre 8. Ameaçou check. Torre D8. Vai pra um finalzinho aqui, sem graça. Tá melhor. Por que que tá melhor ainda aqui? Rei tá um pouco melhor. Difícil entender por que que teria melhor o preto aqui, né? Cavalo E6. Tô ameaçando FG. Tomou, tomou. Aqui tá fraco. Cavalo E6. Vai jogar. Vai tentar apertar esse final aqui. E não deveria tá nenhum pouco problema. Cavalo C5 aqui. Bispo C5. H5 fixou aqui. Vai ter essa manobra. Cavalo G7 é um tipo de lance aqui. Check. Ele quer trocar o final. Não vai ganhar nunca isso aqui, né? Rei E4. Ele quer jogar G5, né? G5. Tem que ser G5 em algum momento, né? Agora não conseguiu jogar G5. Vai empatar isso aqui. Que coisa, hein, Wesley So? Que coisa. Ele foi aceitando a vantagenzinha as menores. E agora não vai ter como desequilibrar. Tinha que ter feito G5, né? Ele tá jogando ainda. Mas vai ser muito difícil imaginar qualquer coisa. Deixou F5 aqui. Vai perder daqui a pouco. Ah, jogou G5. Cuidado, hein? Rei E7. Agora vai passar o pinho de H. Conseguiu manter o jogo aqui o Wesley So, hein? Bispo D8. Vai ter um H4 em algum momento certo. Pode ser H4 agora. Bispo G5, H4. Vai ter que jogar. Check. Foi e voltou. Manobrou um pouco ali. B5. Tá melhor no tempo. Tá apertando o cara no tempo aqui, hein? Rei F6. Bispo E7. Vai dar check. Rei G5. Não jogou Rei G5. Vai e volta aqui. Já tá bem sem objetivo aqui. O Wesley So, mas tá jogando, né? Rei C6. Rei D5. Vai ganhar daqui a pouco aqui mesmo. Tinha um Bispo D6 talvez ganhando, né? Agora ganhou o Bispo E5. Ganhou. Mostrou. Força boa a prática aqui, né? Deixou o cara se organizar, mas tentou, tentou, tentou. Provocou. F5. 5x0 o Wesley So aqui. E mais jogo. Vamos lá. É assim que eu gosto. Legal, viu? O Wesley So com sangue nos olhos aqui, né? Ainda atrás do 3.100 aqui. Trocou, trocou. Vai jogar Bispo F4. O cara deve ser o repertório oficial dele, né? Ele fala, ah, vou tentar com o Wesley So aqui, né? Aprofundar mais um pouco. Ele tem que melhorar essa linha. G3 aqui. Mudou. Dama B6. Jogou rápido. Não jogou Bispo B4 que ele jogou na outra partida, né? Toca no peão aqui. Não sei qual que seria o lance aqui, hein? Já me questionou. É, Cavalo B3. Esse é o lance natural, né? Mas... Vou jogar Bispo G2, eu acho. Cavalo E4 tem uma cara feia aqui. Não tem cara boa. Acho que é Rock de novo. O SP4 não acho que é o lance. Ele vai tomar... Agora tem que tomar, né? Tá desmoronando o peão de D5, né? Vai ter que tomar de Bispo. É, o cara... Sabe o que é? Acontece isso muito comigo também, né? Eu, no caso, o adversário do Wesley So, né? Porque, vamos dizer, ele joga essa linha, né? Ele tá jogando com um dos melhores caras do mundo. Ele quer jogar a linha principal dele, só que ele não tá lembrando certinho. Aí o cara vai meio que chutando. Ele deve lembrar que tem um Cavalo E4 ali. E ele não tá lembrando direito. Essa aqui tá melhor que a outra, pelo menos, né? Mas acho que Bispo D5, o branco deve estar melhor já. Não é tão claro, né? Por que estaria tão melhor também? Tomou de Dama. Vai rocar em paz. E agora precisa de um lance bem bom aqui. Mas aí só mostrar vantagem. Bispo P6 tá vindo. Parece firme pro preto, né? Ó o C5 maneiro, né? Porque ele evita Bispo P6 e se tomar ele já garante aquela vantagem de par de Bispo. Não tem o passado, né? Que tinha outra vez. Mas tem vantagem aqui, boa. A5 não tem cara que vai dar certo, né? Ele vai ter que tomar esse Bispo Cavalo. E aí vai sofrer. Dama C5, troca-troca. De novo, não tem o passado aqui. Mas eu tenho vantagem com certeza, né? Toi C5, Bispo P6. Claro que ele não se incomoda com Bispo C6, né? Porque ele pegaria o par de Bispo. Eu acho que ele vai fazer A4 aqui. Fez A4. Ele quer fixar e sonhar com um avanço aqui em algum momento na ala do rei. Então ele garante uma vantagem de longo prazo. Isso aí tá excelente. Não só pro Wesley Soap pelo estilo dele. Mas esses caras jogam assim, né? O cara garante uma vantagem a longo prazo. E vai jogar tranquilo aqui. Acho que até H5 pode ser aqui. Isso aqui ele tira temas de mate aqui, né? Quando o torre sair. Esconde o rei H2. Estamos vendo um xadrez bonito aqui sendo jogado pelo Wesley Soap, né? Que joga um xadrez muito fino, né? O Wesley Soap, vamos falar a verdade. Acho que até A5 é bom aqui. A5 ou H5 que ele vai jogar, eu acho. Torre B6 é o lance que eu faria. Que tem cara de ser bem superficial. Você bota a torre na frente assim e depois pensa, né? Eu adoro fazer esse tipo de lance sem nenhuma ideia, né? E4. E4? Por que ele daria essa casa pro adversário, né? Uhum, cavalo B3. Duramente criticado pelo computador. Essa sequência do Wesley Soap aqui. Re H2, cavalo B2. O cara tá vindo na iniciativa aqui. Iniciativa bem primitiva. Tá dando certo pro cara, pelo jeito. Tomou em B7. Bispo G4. Ele ameaçou uns mates aqui agora, né? E cavalo F3 é mate, né? Não é mate, mas é quase mate. Tomou em D2. Caraca, tá esquisito aqui o Wesley Soap, hein? Tá caindo em F2. Parece uma igualdade ainda, mas F3. Torre F1 agora quer dobrar aqui. Tomou. Lá parece que vamos ter vantagem preta aqui, segundo o computador, né? E4 eu não entendi. Pra mim era H5. Quando eu deixava o bispo aberto, eu não entendi porque ele fez isso. O que ele tava buscando? Ele queria começar a avançar, mas parecia cedo. Pra começar a avançar o centro. Ele tá quase levando mate aqui, né? Ah, ele vai jogar RH3 e G4. Não, RH1. Incrivelmente não tá perdido ainda aqui, mas... Eu só mate. Aqui, né? Aqui. Check. Check e volta. Vantagem preta. Tem um pior a mais aqui. Wesley Soap, ele tá totalmente paralisado, né? O cara já tem empate se quiser. Acho que torre F7 aqui é melhor pra abrir o rei adversário. H5. Por que não torre F7 aqui? H5. Ele queria evitar rei G6 aqui. H5. Torre F1 leva mate. Torre A7. Tá ficando esquisito aqui, hein? Com esse tempo que ele vai perder aqui. Torre D6. O cara jogou. Reijo. É um lance triste, né? Que você tá completamente passivo aqui. Acho que ele vai acabar perdendo essa partida. Levou mate. Partida ruim do Wesley Soap, né? Vamos ver se vai desanimar ele ou não. Geralmente desanima o cara, né? Perder uma partida dessa. Ah, ele começou a jogar com outro cara. Beleza. Vamos acompanhar mais um pouco, então. Espero que tenha lance, né? Tá no vício aqui o Wesley Soap. Vamos lá. Esse cara é um adversário bem... Eu joguei com ele, eu acho, algumas partidas. Muito tempo atrás. Um adversário bem chato esse cara. Um jogador bom de blitz. Jogou uma italianinha aqui. Vamos ver. Bispo C5. Cravão D3. No pré-move aqui o Wesley Soap. E bispo G5. Deve tá na corrida aí dos 3 e 100, né? Bispo G3. D6. A4. Esse cara é um dos que mais entende e conhece, né? De italiano. Wesley Soap. De brancas. De pretas. Ele joga de todas as cores isso aqui, né? É interessante ver como é que ele vai jogar. Com um jogador que é... Enfim. Um jogador que não é da elite, né? Um jogador mais de blitz. Assim, esse cara... Não vejo ele jogar muito hoje em dia, na verdade. Mas deve ser um GMI. Na faixa de 2.500 mesmo. O cara que tá preparando um F5 aqui. Encaixou um Spaga 2 aqui. Rápido o Wesley Soap. Um lance não muito comum. Não muito natural pra mim. F5. Vai jogar o cara. E vai tentar fazer o quê aqui? Tomar, né? Torre 1. Deixou o F4. Vai jogar o D4 aqui. Ameaçando garfo. Ameaçando coisas. Não parece bom ter esse Bispo aqui em H2, né? Essas italianas têm umas estratégias esquisitas. O computador achar que tá ok. Que ele deve estar com o centro andando aqui. Mas não parece agradável isso aqui. Ter o Bispo em H2. Porque esse Bispo não vai sair nunca mais daqui, né? Claro que o branco tem coisas boas acontecendo aqui. Tem o centro andando. Tem o peão fraco em B7, né? Dá uma B3 talvez aqui é um lance pra ir pro final, né? Esse final acho que é legal. Porque aí sim eu tenho mais tempo pra jogar esse F3 e remanejar meu Bispo pra G1, né? Eu tenho medo de manter as damas aqui. Jogou, dá uma B3. O Wesley So gosta de um finalzinho também, né? Parece bem bom esse lance. Agora o cavalo do E2 ele vai jogar. F3 e esconder o Bispo aqui. Acho que ele vai acelerar bastante essa melhora do Bispo aqui. O Wesley So. Ele tem um Torre A4 se ele quiser. Acelerou o Rf1 primeiro. E agora o cavalo dele... Ih, tá vindo G4, hein? Hum, é chato esse lance, hein? Não dá tempo de fazer esse, não dá? Puxar direto, né? Hg meio... Hum, estranho esse lance. Ele aqui tem Torre A4, né? Esse Bispo F6. Tá ficando sem espaço aqui, hein? Nosso garoto Wesley. Torre H1. É, ele vai jogar Bispo G1 e F3, né? É, parece que ele tá aguentando ainda. Tá um pouco pior já. Eu acho que vai ter que fazer F3 aqui. Bispo G1. É triste, né? Trocou, trocou e finalmente jogou F3. Parece que ele chegou em tempo aqui pra se organizar. Ele tem coisas muito boas no ala da dama aqui. Tá difícil até de falar aqui os lances, né? Tá muito rápido aqui essas partidas. É interessante entender aqui, né? Essa postura mais teórica, né? Que o Sol tem feito nessas partidas. Se isso é bom ou é ruim, né? Porque óbvio que o Naka é outro nível, né? É indiscutível isso. Mas o Naka faz uma questão muito grande de tirar o cara da zona de conforto, né? E o Sol tá jogando o xadrez dele aqui. As teorias dele, linhas teóricas que o cara vai estar mais ou menos confortável. Ele conseguiu tirar bastante o cara anterior, né? Esse cara aqui não tirou muito não. Porque o cara acelerou bastante. Bispo a 7. Bispo a 7. É um lance, né? Não tinha muita casa, inclusive, pro Bispo. Torre G1. E está frito aqui o Wesley Sol no momento. Vai prender o Bispo aqui, não? Qual que era o lance? C5? Isso aqui. Bispo B8. E agora vai chegar C5 aqui. Tá tensa a posição. Imagino que DC, né? Ah, não. Mas DC é cavalo C6. Cavalo C5, talvez. Vai fazer o strike aqui. Vai tomar todos os peões do Wesley Sol e o Bispo F4, né? E vai tomar em G3. Bispo P3. Olha só que organização boa, né? Claro que brotou, né? O sacrifício. Brotou por acaso, né? E aqui está ganho, mas... Quer dizer, está melhor. Mas ainda dá bastante medo. Cavalo H3 aqui. Tem que ser cirúrgico o Wesley Sol aqui. Cavalo F1, talvez? Cavalo F1, né? Esse aqui é muito chato, né? Se chegar. F4. Mas aí cavalo H3? É, ele não viu ali. Eu acho que era cavalo F1 o lance. E aqui está frito, pelo jeito. Bom, está sobrevendo ainda. Parece tacar ele em G3. Daqui tem gobs P3, talvez. Os P3 e cavalo... Não, mas aí não está ganhando ainda. Porque se tomar em G3, o branco está no jogo. Aqui tacou F2, eu não sei. Tem algum lance para o preto aqui. Tomou aí cavalo F2 mesmo. O cara está sem tempo. Está perdido, parece, o Wesley Sol aqui. Torre F1. E5. Jogou no desespero. Outro piscopo F4. Está bem frito aqui o Wesley Sol. Vai perder aqui. Piscopo D6. Torre 3. Cavalo D3. O cara tem muita peça. Tinha um lance ali. Vai corar o espião daqui a pouco, né? Cavalo H3. Meia sua G2. Torre G7. Vai abandonar aqui. Tristeza. Aí estragou o nosso vídeo, né? Vamos ver mais um pouco aqui dos... Eu estou acreditando realmente que ele vai começar a ganhar desses caras, né? Vamos ver mais um pouco aqui que... Está pegando o ritmo o nosso garoto Wesley. Já foi tudo que ele ganhou do outro cara foi embora já, né? É, isso é uma diferença, né? Ele realmente está jogando o repertório quase principal dele aqui. Jogando as linhas. Que óbvio que vai ser coisa boa, né? Porque o cara só joga coisa firme. O problema é que deixa uma zona de conforto muito grande para os adversários também, né? Com o cara anterior ele conseguiu encaixar bem o jogo. Mesmo jogando linhas bem sólidas, né? Agora vamos ver com esse cara aqui. Aqui eu já gosto do preto. C4 aqui deve ser um tipo de lance, não? Caçando desequilíbrio. Tomar uma vez. Vai tomar uma vez e vai jogar bis P7. Não, jogou esse. Cavalo F6. Isso aqui acho que é teoria. Não sei se tem um cheque aqui, não lembro. Vamos ver se torre D1 mesmo. Jogou o cheque. E4. Acho que dá uma... Mas a sua torre é por E7 aqui, não? Não, não. Jogou a torre E8. Essa torre está estranha aqui, né? Em E5. E se o cara tomar aqui para escapar com a torre ele está ficando pior já. Porque toma, toma, né? Toma, toma. Já está pior o branco aqui. C4 é um lance típico, né? Parece bom. Jogou. Lance simples. É, um cara mandou nos comentários aqui. Como que o Wesley só não tem 3.200? Ele perguntou, né? É difícil. Estou tentando entender aqui também, né? É difícil de colocar em palavras. Mas tem bastante a ver, eu acho... Essa coisa da abertura eu estou só tentando elaborar uma ideia, né? Mas eu acho que é uma falta de prática de 3 minutos sem acréscimo, né? Isso aí deve ter um pouco a ver, claro, com velocidade, um pouco. Mas também de postura de jogo, né? Porque o Naka, que a gente sempre usa de exemplo, né? Que não é só questão dele ser rápido no mouse ou não. Isso aí eu acho que é até menos importante. Mas é ele reconhecer as situações e conseguir agir de acordo, né? Isso quer dizer... Quando ele tem 30 segundos e o cara tem 30 também, ele sabe como se comportar. Então eu acho que ele usa muito tempo como um fator para escolher os lances dele. Isso é um entendimento avançado de blitz, tá? Ainda mais quando não tem acréscimo. E eu acho que alguns desses caras, desses outros caras que são incríveis, não tem tanto. Cavalo E4 parece bom aqui. Abrindo uma vantagem aqui de tempo, já Wesley So. Dama E4, olha só que lance Wesley So, hein? Propõe trocar de damas porque P1 toma. Que lance difícil, né? Ele vai jogar dama E2, é isso? Se é por F ou bispo D4? Bispo D4, né? Isso é um lance duro porque não está caindo a dama imediato, né? Ele recupera a pé, só que ele está no final melhor. E se tirar a dama, vem um cavalo pulando para cá, já tomou. Acho que bispo D4 é o lance, né? É, jogou esse que não era mais preciso, o outro era melhor porque deixava a torre fora, né? Torre D5, o cara claramente ia aí. O jogador de blitz aqui, né? Bispo D7 parece necessário, né? E eu vou bater esse peão aqui, essa torre está muito forte. Final sofrido aqui para o cara de brancas. Por que não bispo D7 aqui? Não pode tomar ainda, né? Está ameaçando o cheque, mas eu tenho bispo F6 agora, né? Pode tomar se ele quiser. Não, não pode tomar. Acho que bispo F6 mesmo. É, vai ganhar esse final, né? Torre B2. Re5, talvez. Está muito rápido o peão do C, né? Vai ganhar aqui. É, são alguns ajustes de postura. Vamos seguir aqui. Eu acho que o sol vai seguir mais um pouco. Essa aqui é a partida bem... Agora C3 talvez deve ganhar direto, né? Ameaçou o cheque. Rei D4, talvez? Rei D4 parece limpinho, né? Está ameaçando tomar aqui. Não tenho o que sugerir aqui. Vai cair esse peão, né? A3 tem que jogar chorando. E aí... Ah, C2 já ganha, né? Vai coroa, né? Acabou. C2, né? Não é coroa já. Não ganha? Ameaça o cheque, né? Esse Rei E2 descoberto. C2 está bom, né? Pô, Wesley. C2 não coroa ali? Ah, tem Rei E1 ainda. Não, tinha Rei E1. Esse aqui é bem melhor. C2 tinha Rei E1 ainda. Jorginho Meyer. Vamos lá. Talvez a gente vai cortar para um segundo vídeo aqui ou não. Não sei. Vamos ver. Cavalo F3, D5. Legal para o Wesley só jogando Blitz, né? Cavalo F6. Esse vai ser um match de dar sono aqui, né? São dois caras que jogam xadrez. Muito, mas muito sólido aqui os dois, né? E o Meyer, que é um grande jogador de xadrez clássico também, ele tem umas manhas muito boas de Blitz aqui, né? De postura, né? Enfim, de escolhas de abertura também. Mas ele joga o jogo dele também. Ele joga o jogo dele, que é assim mesmo. Se para o D6 aqui ele vai jogar, talvez... É interessante entender para quem que é bom isso, né? Quando a gente vê dois caras bem sólidos se enfrentando, né? Se é bom para o favorito, né? Que seria o Wesley só, ou se é bom para o Meyer, né? Para quem que funciona melhor isso? Acho que B4 é um tipo de lance. Jogou G6. Mantendo a estrutura, né? É um lance bem sólido aqui. A4. O que ele quer fazer com o G6? Bispo G7 não tem cara, né? A5 é um lance que eu já tomaria bastante cuidado para fazer, mas ele vai lá e fixa. Acho que ele vai trocar. Pode ser que ele estava esperando o Bispo A3 já, né? Rei E7 parece um lance bom. Pode preparar B4 aqui, né? E vai ter uma iniciativa. Torre B1 vai jogar aqui o... Torre C1. Um pouco esquisito esse lance. Não é claro ainda o que ele quer fazer. Cavalo E4, talvez. Cavalo C8. Começou as manobrinhas aqui. Branco um pouco, melhor. E eu acho que tem C torre B1 ainda aqui. Cavalo D6. Torre C2. Eu não entendo porque ele não vai para essa coluna. Tem nada para fazer na coluna C, né? Por enquanto. C, B. Cavalo D5. Torre G8, talvez. Não sei bem o que fazer aqui de pretas. Talvez cavalo E4 mesmo. Ou cavalo E4 aqui, né? Ou torre D8. Jogou torre D8 mesmo. Também falei todos os lances possíveis, né? É, está bem mais malandro aqui o Meyer, né? Na velocidade. Olha só a diferença. Cavalo E4. Difícil desequilibrar com esse... Com esse adversário aqui, né? Jogou H5. Ele quer expandir. Vai fazer H4 aqui o Meyer. Para não deixar fixar aqui. Eu apostaria forte para ele fazer H4 aqui. Para não deixar aqui, né? Porque... Conheço o Jorginho. Ele não vai deixar essa fixada nunca, né? Ele está claramente agora por baixo. Faz leição, né? Torre A7. Vai ficar na zaga. Não vejo ele criando nada aqui de pretas. Pode ser que empate num super tédio aqui a partida, né? Pode ser que ele tome em D5 em algum momento, né? Torre toma. E joga a partir daí, né? Cavalo F4. Bota uma pressão aqui. Vai ter que voltar, eu acho, chorando aqui. Pode sofrer um pouco aqui o Wesley So. Voltou. G3. Torre A6. Quer ativar por aqui agora. Gostei desse lance. Quer jogar torre B6. E o Meyer vai tomar, eu acho, em D5. Vai empatar esse final de torres. C5, não acho que ele vai fazer. Mas seria o lance da tentativa para ficar melhor aqui. Tomou. Cala D5. Ele vai trocar, trocar. Meu Deus, que absurdo de tédio aqui, né? Perceber empate. Acabou a partida. Vamos ver a bogo índia aqui do Meyer. É interessante ver como que os caras quebram, né? O Meyer. Vamos ver. E4. Bispo D3. E5. Rock. Cavalo FD7. Vou jogar aqui. Não, aqui joga ED, né? É porque ele sacrificou o peão, na verdade. Cavalo D7. Vou jogar cavalo F3 aqui. Torre 1. F6. E agora A5, acho que é o lance, né? É importante jogar A5, pegar essas casas aqui. Típico lance do Meyer. Coloquei. Jogou esse primeiro. Vai jogar A5 no próximo, né? Imagina. Ou cavalo CC. Jogou A5. Muitos anos de experiência, né? Jogando com ele. Vamos ver se ele consegue trabalhar essa posição. Pelo menos não está tão simétrica assim, né? Cavalo B3. Agora, talvez, cavalo C6. Ou cavalo D7. Mas esse aqui é muito... Parece bom esse lance. Não sei se ele vai jogar esse lance, não. Esse lance já é um pouquinho mais ambicioso. Jogou sólido o cavalo D7. Torre B1. Se o preto não jogar de maneira ativa aqui, eu acho que o branco vai trabalhando uma pequena vantagem, né? Cavalo D4, B4. Tem um... Claro, cavalo D4 vai jogar. Ele trocou mesmo. Por que ele trocou? B3? E5? Não, não, não. B3 jogou. Vai jogar B6 aqui, talvez? Está ameaçando tomar, né? E tomar em A4. Não é a decisão mais feliz do mundo, mas talvez seja um pior mais aqui, né? O bispo D4 é um candidato também, né? Com dama D2. É, que o bispo D7 está levando um E5. Agora está com pequenas questões aqui o Meyer dá para resolver. E não estamos vendo o Sol evoluir, né? Nesse vídeo. Sacrificou o peão? Acho que ele vai ter que aceitar esse peão. Senão não tem muito o que fazer na posição, né? Acho que vai ter que tomar e tomar. Tem compensação muito boa. Vai tomar de D, talvez, o Meyer, né? Ou de B? Não sei. Vamos ver. H3. H3. Que lance lento, né? Evitou o bispo G4. Vai jogar o bispo D7, eu acho que vai defender o peão, né? Vai ter que defender esse peão em algum momento. Jogou o bispo P6, contra-atacou o peão do C4. Parece uma decisão boa. Eu não sei o que fazer aqui de brancas. Dá me E2, talvez. Eu tô começando a gostar do preto. Cavalo D2, um lance pouquíssimo alegre, né? Esse aqui defende o peão, mas não é o que ele quer fazer. Ele mantém a tensão de tomar aqui. Tá jogando de maneira prática, pelo menos, o Wesley. Só ele mantém a tensão, né? Ele não define ali o lance que o Meyer queria, né? Que é tomar o peão, pra ele ter compensação na coluna. Jogou o Dama D7. É isso, talvez o F4, né? Agora fez sentido o que o Sol fez. Ele jogou passivo, mas ele ameaçou o F5 agora. E questionou muito o Dama D7, né? Não tem lance fácil aqui pro Meyer, né? Vai ter que voltar a Dama pra cá. G6. Agora vantagem grande pro Wesley So. F5 tem cara, né? Vamos atacar agora o Heavy. Vamos. F5 deve ser o lance Torre F1, né? Vamos abrir esse Rei, vai. Bora. É, se o Enginhar diz 1.7, só pode ser F5. Jogou, eu acho que Torre F1 aqui é o Dama H5, talvez. Jogou o Dama H5, beleza. Vamos ver como é que ataca o Wesley So. Sabe, ataca bem o nosso garoto Wesley So. Não esqueçam disso. Ameaçou ganhar o Bispo. E acho que ele perdeu o controle aqui bastante da posição Meyer, né? F4, acho que avalei quase simplesmente, né? Com mate ali. Ou até Bispo C5, deve dar mate quase. Mas parece mais simples, né? Jogou esse. No mínimo o Peão Toma aqui deve ganhar já, né? Não sei se tem coisa melhor. Jarbis para H6 é um lance. Jogou o Jarbis para o D7. E aqui... Como que mata aqui? Cavalo F3 acho que é um lance bom. Agradável, né? E cavalo G5 no próximo. Rei H1. Esse é sólido, hein? Meu Deus do céu. Rei H1. Rei H1. Pra quê? Pra quê esse lance? Não consigo nem imaginar qual que é a ideia dele. Ele queria tomar e torre E3. Cavalo E4 vai trocar agora, né? A vantagem foi embora aqui. Quase duas vezes. Só vai acabar ganhando no tempo aqui, né? Bom, tá melhor na posição também. Mas ele pode trocar agora e tirar a torre? É, vai... Caiu a casa aqui. Cavalo G5, não? Tomou, tomou. Vai ter um Bispo D4 agora. Torre D1 parece bom, né? Estragou de novo. Mas vai ganhar. Ameaçou. Trouxe a volta. E tinha um lance bom aqui o Meier. Não sei qual que era. Mas aqui é aquela coisa, né? O cara não consegue se concentrar mais. Até Bispo G5 deve ganhar aqui. Meio no... É. E F6 no próximo, né? Bom, Bispo tá caindo. Bispo B1. Opa, mate aqui. Cuidado, hein? Torre E2. E agora F6, né? Se jogar torre E8, F6. E F6 torre E7, né? Vitória aqui do Wesley. Só ganha 5 pontinhos aqui. Um sacrifício pra subir o Height. Começou a atacar, ele ganhou em 3 lanças a partida, né? Tudo bem que era boa a posição. Catalan. Vamos ver qual que é a arma da Catalan do Sol. Jogou cheque A5. Outra linha super teórica aqui, que o Meier vai saber como jogar. Jogou A3, Bispo P7. Bispo G2. Aqui joga sem tomar, eu acho que isso é 4, né? Ou vai tomar? Eu acho que é sem tomar. Jogou C6. B6 costuma ser a reação aqui, né? Não sei se é A4. Acho que é B6 mesmo aqui. Jogou cavalo D7. Cavalo E4 ou B6, eu acho que tem que ser aqui. H6, flexível. Não tá jogando cavalo E4 ainda, né? Pra jogar com F5, que é uma reação típica aqui. É, Bispo D6. Tem muito lance aqui pro preto, né? Bispo D6 também é um lance. Jogou B6. Tava de olho já. Talvez A4 e Bispo A6. Tá vendo? O CD, CD, o Meier realmente mata o cara de tédio, né? É brincadeira, né? Trocou, trocou. E Bispo F1 ali. Cavalo E4 de novo. Bispo A6 é possível. Vai trocar esse bispozinho A6. E agora... Quer tentar entrar nessa casa, né? Torre A8 voltou. Cavalo B5. Tem pequenas invasões aqui o Meier, né? Poção chata pra jogar de pretas, né? Esse aqui vai jogar o quê? Dama C8, será? Porque Torre C8 vem Dama B3. Acelerou um Cavalo E4 ali. Tá buscando outras coisas na posição. Aqui o Wesley So. E agora vamos achar um lance bom. Dama B8. Quer jogar Torre C8 aqui. A4, talvez? Dama B3? Não sei. Joguinho bem posicional, né? Conseguiu quebrar uma vez aí de brancas, né? A partida... Não tão convencional, mas a partida legal. Essa aí soou a anterior, né? Jogou Dama A4. Criar temas ali. Jogou Torre C8. Vai trocar uma vez? Talvez? Não sei. Tem uns temas aqui no Cavalo. Torre C2. Lance bom aqui do Meier, né? A barrinha dormindo aqui, né? No match deles. Totalmente dormindo. É, Dama B7 talvez, né? Um lance... É, mas aí... Tá pegando a coluna, né? O cara. Tá vindo Torre C1. Parece chato aqui pro preto. Dama C8. Caramba! É incrível, né? Esses caras jogando. E nesse caso não é nenhum incrível bom, né? Tô curioso pra ver se vai ter alguma chance aqui o... O Sol, né? Cavalo D6. Quer trocar o Cavalo ali. É interessante entender que o Sol não tá pior em nenhum momento aqui, né? Ele consegue jogar de maneira bem sólida aqui. Não tem Bispa entrando aqui, né? Cavalo C7 acho que não consegue muita coisa. Trocou, trocou. Agora a Torre não entra aqui, mas também... Torre C6 não faz tanta coisa também, mas é um lance possível. Rei E7. É, seria bem legal ver o Sol trabalhar essa posição aqui. Porque o Merta jogando da maneira realmente muito sólida aqui de brancas, né? H5 é um tipo de lance aqui, né? Jogo F5 é o lance possível também. Eu já cavalo B1, cavalo C3, cavalo B5. Manobrando aqui G4. Tá jogando pra ficar melhor aqui. Fazer só. Aí sim, tô gostando de ver. Cavalo C3... Ah, não tem Torre C8. Tem golpe, né? Ah, então pode jogar esse. Rei D3, H5. Cavalo F6. Tá ficando claramente por baixo aqui. Partida excelente do Wesley So. Esse é o Wesley So Prime, né? Pressionando o cara aqui, sem nenhum risco. Cavalo E4. Jogando teoria de pretas. E agora H5, H4. E já bota o cara numa situação defensiva, né? Numa partida aqui, o branco não tinha nenhum motivo pra sofrer aqui. Mas essa expansão aqui na lá do rei costuma ser chata. Vai ter que jogar F3, eu acho, aqui pra se mexer um pouco. Pra não ficar assistindo a morte chegar, né? Cavalo G5. Ele fixa ali em H2. Cavalo F3 é possível. Eu posso voltar. Mais preguiça, né? Cavalo E4. Cavalo F3. Às vezes H4. Se livrava do problema, né? E agora, talvez torre H8 e bispo B8, né? E H4 vai chegar. Por enquanto, H4 controlado. Tentando fechar totalmente aqui o tabuleiro, o Meyer. H4 ele toma, né? Voltou, né? Viu que não tinha futuro ali daquele lado. Vai ser difícil desequilibrar aqui. Espero que não empate essa partida, né? Torre B8. Torre B7, talvez. Tomou. Torre H8 de novo. Quer fazer um H4 em algum momento. Torre C2. É que bispo B8, B4 agora, talvez. Ganha força, não? Qual que é o plano do Wesley So aqui, né? Torre G8. É uma messazinha barata ali. H4 é possível, mas acho que não vai a lugar nenhum. Cavalo F6, manobra. Mantenha o controle aqui. Não tá clara a tentativa dele, né? O Meyer é bom também, né? Aguentando essas posições inferiores. Bispo D6 voltou pra cavalo E4. Passou a torre pra H2. Agora ficou pior. B4. Na lata, hein? Olha só que malandro. Torre G3 agora, né? Ele percebeu a torre saindo e foi imediatamente, né? E agora a torre H5, torre G2. Como ele viu rápido esse bispo B4, né? Ele botou na cabeça toda hora que a torre sair. Eu vou jogar bispo B4. Porque não tem mais torre C7 entrando, né? Agora o rei vai escapar. Rei F6. Vai tentar cavalo C7 aqui. E abandonou. Aí sim, né? Partida bonita, né? Bem trabalhada, né? De pretas. Isso é um exemplo perfeito de como ter paciência de pretas, né? Isso aqui poderia ser uma partida pensada tranquilamente aqui, né? Que ele vai, você pega um cara sólido de brancas. Que conhece teoria. Que joga duro. Que não erra praticamente. E aí você vai construindo pequenas coisas, pequenas coisas mesmo. Expandindo a lá do rei, vai e volta. Claro que foi blitz, né? O cara acabou errando ali. No final provavelmente empatado. Mas ele criou chances, né? Criou chances práticas. Essa aqui é a francesa que eu jogava de pretas bastante. Só que ele jogou sem CD4 aqui. E o Wesley só mudou aqui, né? Jogou o peão aí. Vamos fazer... É, isso aqui deve ser o segundo vídeo já, provavelmente, né? Já deu quase 48 minutos aqui. Cavalo H4. Vou jogar cavalo BD2 aqui, o Wesley só. E talvez B4 aqui. Eu não sei como é que joga essas posições. Dame E2 é mais simples, né? Jogou B4 mesmo. Acho que Dame E2. Não sei se é A3. Tem muito lance aqui, né? Jogou torre 1. Não era a minha principal opção aqui. A6. Vai começar ou A3, C4 ou A4. O A4 eu não gosto muito aqui. Trocou. Cuidado com o peão de F2. Que isso? Pode entregar esse peão? É temático isso aqui? Que loucura. Bispo F2, rei F1, né? E aí depois cai o bispo. Esse lance aqui tá meio sem casa, Dama. Que incrível isso aqui. Assim, eu digo porque ele jogou muito rápido. Tem uma chance pequena que ele pendurou. Mas não acho. Deve ser temático isso aqui, né? Porque realmente é bom. A Dama vai voltar pra B6. Não digo que é teórico, tá? Não digo que tem uma... Que tem uma posição de teoria aqui. Mas ele prendeu a Dama com o bispo P3 agora, né? E torre 2. É uma ideia que ele já vem em algum lugar isso aqui. O Asley So. Incrível. Caiu a Dama, né? Torre 2 aqui. Tem jogo, né? Torre... Torre dama... Torre peça por Dama. E um peão. O preto tá bem sólido aqui, na verdade. Vai tomar a Dama, né? Imagina. Dama E2. Bispo C2 é possível pra tentar atacar também aqui, né? Bispo C2, Dama D3. Esse parece meio superficial, né? É um lance que eu faria sem pensar muito. Mas esse aqui parece... Pode ser melhor esse aqui, né? Jogou? Bispo C2. Ele vai ter G6, né? É verdade. E aí eu não sei bem o que ele vai fazer. Ele pode preparar a Dama E2 pra expulsar o Bispo depois da Dama D3, tentar sacrificar. Mas não tá tão fácil ainda aqui. Mas agora sim, ele já tirou o Meyer aqui das posições mais mortas, né? Não que seja a única força do Meyer, né? Mas enfim, eu acho que deixa ele mais desconfortável. Cavalo G6. Agora tem temas no cavalo aqui. Ameaçou o Bispo B5 também. Talvez H4. E Bispo B5, Dama D2, talvez, né? É, eu gosto de H4 aqui. Pode dar errado, né? Porque o branco pode começar a perder mais peão e ficar todo exposto aqui. O problema é que ele tem torre C8 aqui, né? H5, cavalo F8. Então, talvez A4 aqui pra evitar Bispo B5 e preparar a torre F1. A4 eu gosto aqui. Isso é um lance bem legal. Jogou A4, hein? Notícia boa é que eu joguei... O Azeçor jogou que nem eu. Notícia ruim é que o lance não é dos melhores. Mas é bom o lance, sim. É bom, é bom. Não importa muito o que diz o computador aqui à primeira vista, porque... Tem muitas opções aqui. Esse é um lance que evita isso. Ele quer jogar torre F1. E agora H4, ele quer jogar. Ele tá confiando que vai ter alguma coisa aqui de iniciativa na lá do rei, né? Tem cara que vai ter alguma coisa, né? Não tá bem claro o quê? Porque H4, cavalo F8, mas... Tá levando um Torre C4 aqui, na verdade. Tá ficando exposto aqui o branco. Tá ficando bem exposto o branco aqui. H5, vai ter que jogar. H5, vai ter que jogar. Cavalo F8. Talvez cavalo D4. Tá ficando perigoso aqui. B3 vai passar a torre pra cá agora. Tá pior aqui o Soja. Vai ter que chutar C4, tô achando. Ficou muito exposto. Às vezes, tá levando mate aqui, às vezes, né? Torre F4. Vai ter que fazer G3 aqui. Sendo bom ou não, vai ter que jogar G3. Torre 4, cavalo D4, talvez. Tentando buscar iniciativa com o dama F3, né? Eu gosto desse lance. Torre 4, cavalo D4. Torre F5, ele vai ter que jogar. Agora cavalo D4, não. Jogou rei G2 rápido. E H3, expulsa a torre aqui na marra. Torre 4, agora cavalo D4, talvez. É, tem que ser, né? Cavalo D4. Torre 1. Bispos C6, talvez. Trocou, trocou. Bispos C6, vai parecer bom, hein? Tá, agora ele neutraliza um pouco o contra-jogo. Vai entrar cavalo D4. Pode sofrer aqui. Consegue conservar uma vantagem de tempo aqui. Bispos C2, parece bom. Evitar cavalo G5. Foi, voltou. G4, vai jogar torre C4. De novo aqui. Não jogou, voltou o bispo. Vai puxar o bispo B3 mais uma vez. Wesley So, talvez. É, não tá claro aqui como organizar um ataque, né? Dama E3, quer entrar com a dama agora. Na prática vai ficar difícil pro Meier. Mas tá melhor ainda de pretas, né? Só que na prática não parece fácil. Bispo C2, agora vem cavalo G5. Vai trocar aí dama D3. Saiu correndo com o rei e o Meier. Tá muito enfraquecido aqui o Wesley So. Se conseguir invadir bem o Meier aqui, vai ficar... Agora C4, provavelmente. Ah, se tomar é mate, né? Caraca, a batida é difícil, né? Agora B5 ganha? Acho que ganha, né? Se tomar é quase mate aqui. Esse CD deve ganhar. Dama D5, cheque. E G2 não tem cravada aqui. Cuidado, né? É, tem 4 segundos aqui. Tá tenso ainda pro Wesley So. Jogou E6, tá bom. Lá, e agora ganha de algum jeito. Dama D6 e Dama F4. E Dama B4. Olha só que sequência. Tem como ver rápido. Wesley So. Vocês entenderam ali? Cheque, cheque, cheque. E tem que jogar bis P7 e cair a torre. Não deu nem tempo de mostrar direito. 3 e meia meia meia. Vamos lá. Aí sim, hein? Vamos lá. Jogou essa teoria aqui com G6. Agora o Wesley So. Agora vai, hein? Cavalo B3. Pior que essa linha, o Meyer deve conhecer até o lance 50, né? Cavalo C3 aqui, né? E E4. Sabe tudo aqui o Meyer, né? Nem sei se é bom isso aqui. Vai tomar, toma aí F6. É, um final que acho que não tá tão triste aqui. Wesley So, mas ele tem iniciativa na Lá da Dama aqui, né? Bispo D7 bem rápido pra acelerar um bispo C6. E o branco tem que buscar alguma coisa aqui com o Cavalo A5, né? Mas aí é bispo C3. Bispo C6. Como é que é isso aqui? Vai trocar, né? Vai tomar o peão de B7. É, Cavalo B7, né? Senão B6 aqui eu tô melhor de pretos. A não ser que eu tenha um Cavalo E4 aqui. Tem que tomar o peão, né? Tem que tomar. Bispo C6. Ah, Rocô mesmo. É, ele tem um 4 contra 3 aqui. Aqui o branco tem um peão a mais, porque tá tudo muito quebrado, né? Então a princípio às vezes solta uma poção agradável aqui. Torra FC8. Foi tomar um C3. Já recuperou o peão. Bispo E3. E não sei exatamente o que fazer aqui. Bispo D4, ele joga. É, vamos ter um pequeno desequilíbrio aqui. Se tomar, não é tão fácil defender esse peão. Tá tendo um Cavalo E2 aqui. Como é que defende? Ah, C4 ele tem ainda. Ah, ele levou duplo. Nosso garoto se empolgou agora, hein? Levou um duplex aqui o Meyer, né? Cheque e depois Cavalo D2. 4,5 a meio. Dos três adversários que ele pegou até agora na sequência, né? Esse acho que é o segundo vídeo aqui já pro YouTube. Mas eu já tô me acompanhando aqui. É o terceiro adversário. Esse pra mim é o mais forte de todos, né? Que é o Meyer. E agora encaixou o jogo, hein? Bispo D3. E eu fiquei totalmente impressionado com esse sacrifício em F2 aqui. B4 e Cavalo H4. Eu fiquei impressionado aqui, né? Quer dizer, ele... Isso, A4. Agora Tome e Cavalo... Não, Torre 1 ele jogou. Mas em outra posição, né? Será que ele pendurou sem querer o peão de F2? Jogou Bispo A3, que é jogar B5. É, a última partida foi pouquíssimo claro de brancas, né? Ele acabou apertando no tempo aqui. Jogou Bispo A3 aqui no lance 15. Torre 1. Tome a C7. E agora tem que ver uns B5, C4. De novo, tamo vendo aqui o Wesley Soa atacando, né? O que... Lembra que a gente não deve ter opiniões rasas aqui, né? Sobre os jogadores, né? Então essa ideia do Wesley Soa não. Mas esse cara não vai atacar bem, né? Ele é muito posicional. Só gosta de empatar. Não tem nada a ver, tá? Ele é um cara da super elite, né? Do mundo. Não tem BC6 ganhando uma peça aqui? Tá caindo em D7. Tiltou, hein, Jorginho? 5,5 a meio. Que sequência. Difícil quebrar o Meyer desse jeito, né? É que a ideia aqui é transmitir, mas se eu desafiar o Wesley Soa, capaz que ele aceitasse, né? Que eu tô quase com o mesmo hate aqui do Meyer. Mas eu tô de boa aqui. Vamos esperar ver se tem mais algum adversário, senão eu vou finalizar aqui. Esse que deve ser o segundo vídeo já. Espero que o Soa esteja online ainda, né? Imagino que o Meyer parou de jogar, né? Não sei se por carinho os 2,900, né? Que ele tá quase caindo. Mas do jeito que o Soa tá, eu não acho que ele ia parar de jogar agora, né? Vamos ver quem tá online aqui. O Soa está online. Podemos ter uma... Tem muitos caras bons aqui online no momento, né? O Soa tentando caminhar pra 3,100. Não que seja fácil, né? Mas assim, tem muitos caras com 3,100 ali que o Soa claramente é melhor, né? O Meyer mandou num chat ali. Obrigado, Wesley. Não é um dia bom pra mim, né? É. Desandou um pouco no final. Mas o Soa também encaixou o jogo, né? Não é só demérito aqui do Meyer que pendurou em duas partidas aqui, né? No final. O Soa realmente pegou um ritmo bom. Talvez vamos finalizar aqui, então. Eu acho que ele deve estar caçando adversário ainda. O Wesley Soa ou não? Ele desconectou, é. Tá bom. Desconectou. Beleza. Então fizemos aqui quase uma hora de vídeo, né? Não sei se vamos fazer em dois vídeos ou não. Então, de toda forma, legal acompanhar sempre o jogador top da elite. E fica a pergunta aí, né? Por que que o Soa tem... Vou dizer, ele é considerado realmente um dos melhores jogadores de blitz do mundo. De qualquer ritmo, né? Wesley Soa. Mas ele é muito, muito bom de blitz mesmo, né? Ele não costuma jogar o Mundial de blitz rápido. Não sei porquê, né? É uma pergunta impossível de ser respondida. É porque ele ganha vários torneios. Assim, ele vai muito bem nos blitz por aí. Torneios rápidos, quando ele participa. O Mundial, ele não costuma jogar. Talvez uma falta de um pouco de prática no 3-0, talvez seja isso, né? E a gente tá vendo ele aí com... De toda forma, um rating bem alto, né? 3.070 e quase 3.100. Mas enfim, legal ver ele em ação aí sempre. E se você costuma gostar desse conteúdo, não esquece de deixar aquele joinha se você não deixou no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu! E aí E aí E aí